Palma da Mau Palma da Mau Palma da Mau Embora Basta acreditar Que o novo dia vai Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente de amor Segue em frente e não se apavora Sinta a vida em contra de sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente de amor Segue em frente e não se apavora Sinta a vida em contra de sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora Checar Ai é que a gente não pode Deixar de sonhar Que erraram na falta A luta não pode correr Ninguém vai poder Atrasa quem nasceu pra vencer Dia do sol Mas o tempo pode fechar Chuva sobe Enquanto tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colheu vem que plantar E Deus que aponta Estrela que tem que brilhar Rega-se a cabeça Mete o pé e vai na fé Manda-se a tristeza embora Basta acreditar No novo dia vai Sua hora vai chegar Rega-se a cabeça Mete o pé e vai na fé Manda-se a tristeza embora Basta acreditar No novo dia vai na fé Mete o pé e vai na fé Manda-se a tristeza embora Basta acreditar No novo dia vai Sua hora vai chegar Rega-se a cabeça Mete o pé e vai na fé Manda-se a cabeça Mete o pé e vai na fé Manda-se a tristeza embora Basta acreditar Obrigado.